Estamos de volta com o Jornal da Ola na TV, nosso convidado é o advogado e ex-deputado Nelson Fabiano. Olá Nelson, um grande prazer recebê-lo. Tudo bem estar aqui com você, com seus telespectadores. Bem Nelson, vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico que é a justiça brasileira, que tem alvo de decisões contestadas, decisões que provocam, no mínimo, muita polêmica aí. Vamos citar duas, o caso da soltura do terrorista italiano, que segundo o Brasil é crime político, mas segundo a Itália é crime comum, mas que enfim foi condenado na Itália por homicídios e foi solto no Brasil, provocando até uma crise internacional. E também a liberação da marcha da maconha pelo Supremo Tribunal por oito votos a zero, que acabou provocando polêmica junto a setores mais conservadores. E a estrutura da justiça, que é lenta, o que precisa mudar no Brasil? Pois é, acho que a gente pode até inverter a ordem das coisas. A gente primeiro tem que colocar essa questão. Nós vivemos num país que, inegavelmente, está num processo de desenvolvimento econômico, já se coloca num contexto mundial de forma importante, séria. É um país que cresceu nos últimos tempos, enquanto até a média de crescimento no mundo é uma, o Brasil cresceu mais do que a média de crescimento econômico no resto do mundo. Pois bem, um país que cresceu populacionalmente, um país que tem novas relações contratuais, econômicas, financeiras, etc. Pois bem, com esse crescimento do país rapidamente, a máquina judiciária não cresceu na mesma dimensão. Ao contrário, nós temos uma máquina judiciária atrasada, anacrônica, do tempo do século XIX. Ainda funciona de uma forma precária. Se a gente correr os diversos fóruns do país, os diversos fóruns dos estados brasileiros, nós vamos verificar que o poder judiciário, dentre todos os poderes, foi o que menos cresceu, menos se dinamizou durante esse tempo todo. E, na cúpula desse poder, nós temos um Supremo Tribunal Federal, que funciona quase como uma corte, deveria funcionar como uma verdadeira corte constitucional, garantia da Constituição, e, na verdade, se transformou numa instância recursal. E pior, em determinados momentos está, inclusive, tentando substituir um outro poder, que é o Poder Legislativo, que não legisla, ou legisla mal. Então, quando não legisla, acaba o Supremo Tribunal vir e tentar suprir essa ausência, o que não pode ser. E aí surgem algumas situações, tipo ficha limpa, situações que estão aí, onde o Poder Supremo Judiciário toma decisões que são, no mínimo, inadequadas para a realidade brasileira. Então, se nós continuarmos vivendo essa estrutura atrasada, anacrônica do Poder Judiciário, evidentemente nós vamos ter decisões contestáveis. Hoje a gente vê, por exemplo, a estrutura, a composição do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, quase que totalmente indicada pelo último presidente da República. Lula nomeou oito. Oito. Dos onze. E agora nomeou mais um. São nove de onze. De um mesmo sistema político. Nós sabemos, por exemplo, que alguns dos integrantes do Supremo Tribunal foram indicados porque eram companheiros de partido ou pessoas simpáticas ao governo. E é normal que assim seja, porque se eu tenho o poder de indicar, eu vou indicar alguém com o qual eu tenho afinidade, no mínimo. Então, qual é a independência que tem esse poder para julgar os atos do Executivo? Na verdade, nós tínhamos que pensar, já podia ter se pensado há muito tempo, uma mudança nessa forma de provimento do Supremo Tribunal Federal, que é, eu acho, elitista e cria uma dependência, sem dúvida, a dependência política e até financeira, porque o orçamento do Judiciário é construído pelo Executivo. Então, na verdade, você tem aí situações que levam a decisões, no mínimo, contestáveis, polêmicas, que são o caso dessas duas que você colocou. A primeira, do César e Batiste, que, segundo o governo brasileiro, seria um refugiado político. E provocou até uma crise internacional com a Itália, né? Muito bem. O governo, vale lembrar, algum tempo atrás, dois refugiados políticos, esportistas, cubanos, pediram refúgio ao Brasil. E o presidente Lula, naquela oportunidade, mandou embora aqueles dois refugiados cubanos por um pedido simples, mandou... Que não tinham cometido crime algum. Nenhum crime. Eles pediram, eles eram esportistas que vieram para o Brasil, eu acho, para a Olimpíada, para o Pan-Americano, sei lá. Pan-Americano. Pan-Americano. E, de repente, falaram, bom, eu não quero voltar para Cuba, onde eu estou sendo perseguido politicamente, não me interessa viver naquele regime, naquele sistema, etc. Pediram o asilo ao Brasil. O Brasil não consultou o Supremo, o governo não consultou o Supremo, devolveu no dia seguinte aqueles atletas cubanos. Por quê? Porque havia uma afinidade entre o governo Lula e o governo de Cuba. E no caso da Itália foi grave porque o Batiste foi julgado e condenado pela justiça italiana. Quer dizer, o Brasil está simplesmente dizendo, a justiça italiana não tem poder nenhum, julgou errado. Quer dizer, é um país julgando a justiça de outro. Pois é, e nós temos um acordo de extradição, que não foi cumprido. Então, o presidente da República, ao invés de agir como agiu com os atletas cubanos, jogou a bola para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ao invés de decidir, devolveu a bola para o... E mandou soltar. É, falou, entendo que cabe a extradição, porque a discussão, cabia ou não cabia a extradição? O Supremo falou, cabe a extradição. A decisão é do presidente. E o presidente decidiu, não vou extraditar. Com relação à marcha da maconha, o que me preocupou, Nelson, não foi o fato de ter liberado a marcha, mas o argumento. O argumento de que toda livre expressão de pensamento tem que ser permitida, as marchas, desde que não haja violência, a Constituição assegura. Isso significa o quê? Significa que 30 mil tarados querem fazer a marcha pela liberação a favor da pedofilia, o Estado vai ter que garantir. Segurança é para eles, esses malucos. A marcha a favor do nazismo, livre expressão do pensamento, ninguém vai usar de violência, mas vai estar lá fazendo uma coisa absolutamente inaceitável e que vai ser liberada em nome do exercício da livre expressão. Ou seja, saímos de uma ditadura militar onde tudo era proibido para um período onde tudo é permitido, ou seja, falta bom senso, equilíbrio e isso pode acabar dando confusão em Baderna, na minha opinião. Na verdade, nós sabemos, eu falo isso com a senhora que é mãe, o senhor que é pai, nós sabemos que essa marcha da maconha não é um proselitismo a favor da maconha, na verdade isso aí, eu acho que até os traficantes lá dentro do presídio, então, é a marcha do tráfico, admitir-se, ia, a marcha do traficante de maconha? O quem vende também tem direito a ter liberdade de expressão, ou não, liberdade de expressão é para todo mundo. O argumento foi mal utilizado, na minha opinião. Eu acho que nós, quando a gente pensa numa coisa dessa, é um absurdo, sob o ponto de vida, nós temos um Supremo Tribunal Federal, que leva anos para julgar assuntos importantíssimos e vitais para a nação brasileira, ficar nessa discussão, entrar, ser usado para esse tipo de discussão. Não é tarefa do Supremo. Também parece que não é. Ok, Nelson, muito obrigado, foi um prazer tê-lo recebido. Prazer foi meu. A gente volta já já. Tchau. Tchau.